Chegou a hora de mais uma classificação aqui em Silverstone e esperamos que seja uma disputa acirrada pela Polyposition. Olhando para esses pilotos, Anthony, você acha que vamos ver alguém se arriscar? Talvez usando os pneus duros e guardando alguns pneus mais aderentes para a corrida de amanhã? Sinceramente, eu ficaria surpreso. Apenas os que estão na dianteira têm ritmo suficiente para tentar algo assim, e mesmo assim é arriscar demais no fim das contas. A posição na pista é o mais importante, e raramente vale a pena sacrificá-la por uma estratégia um pouco melhor na corrida, então duvido que alguém vá tentar isso. Mas já me enganei antes. Certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando, e às vezes vale a pena fazer essa aposta. Mas se eu estivesse no carro, gostaria de ter os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Apenas os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Apenas os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Apenas os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Apenas os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Apenas os pneus mais rápidos para minha volta de classificação, sem dúvida. Essa pista é histórica, onde aconteceu a primeira corrida do campeonato mundial, e a favorita absoluta entre fãs e pilotos. O circuito de Silverstone, com um trajeto de 5.8 km, é um dos mais longos da temporada, com 18 curvas no traçado atual. Com velocidade média das voltas em cerca de 233 km por hora, ele também é uma das pistas mais rápidas do ano. Prestem atenção nos carros acelerando na Hebein e na Copse para a direita. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso. Com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Vettel, Verstappen, Valtteri Bottas e Albon, Pérez, Norris, Sainz e Nico Hulkenberg, Grosjean, Ricardo, Lance Stroll e... Lembre-se de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1. Ocupe o máximo da pista que puder, de forma robusta, mas justa. Lembre-se de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1. O começo foi decente, bom trabalho. O começo foi decente, bom trabalho. O começo foi decente, bom trabalho. Tchau, tchau. 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 Absolutamente fantástico. É um resultado incrível. Muito bem. Aí está. Mais uma vitória excelente da Ferrari. O que você acha, Andrew, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. A história é bem conhecida e um enorme esforço da Ferrari.